E aí pessoal, nesse vídeo eu vou estar explicando para vocês como que a gente consegue solucionar os problemas de Wi-Fi e Bluetooth do Redmi Note 5A, ok? Bom pessoal, o primeiro caso, a primeira dica é verificar a integridade das antenas e do filtro de sinal que está aqui na parte superior, tá? Então se esse aparelho não está localizando rede ou algo do tipo, o primeiro passo é verificar essas antenas. Então pode usar a escala de continuidade do multímetro e efetuar o teste de continuidade para ter certeza que está funcionando de forma adequada, tanto a parte de antena quanto a parte aqui do filtro de sinal, tá? Após isso, esse sinal ele vem e passa por um duplexer aqui, né? Que vai dividir as frequências aí, tanto de Bluetooth, Wi-Fi, GPS, então essas frequências serão todas divididas e aí você precisa ter uma atenção para poder medir aqui diferentes partes agora, né? Então testando continuidade em diferentes pontos, se localizou algum ponto que não tem continuidade, você vai efetuar aí um jumper utilizando fiozinho de bobina de alto-falante, tá? Agora um outro problema muito comum, se o Wi-Fi não estiver funcionando, né? Não estiver ativando e é o que acaba prejudicando realmente o bom funcionamento desse Wi-Fi, é que os CIs de Wi-Fi e os sistemas de alimentação hoje, eles tendem a ter muita solda fria, né? Gerar muita solda fria, principalmente por queda, uso no painel do carro ali com o sol batendo, expondo um calor por tempo prolongado e etc. Então acaba gerando uma solda fria, né? Por baixo desses componentes e acaba prejudicando aí o funcionamento deles. Então às vezes simplesmente uma ressolda, utilizando aí uma temperatura de 350 graus e o fluxo de solda pastoso, já pode resolver esse problema, ok? Basicamente falando é isso, pessoal. Qualquer dúvida é só nos chamar no suporte. Obrigado, gente.